Opa, acharam que não tinha ninguém aqui né, fala rapaziada, deixa o like no vídeo, comenta e curte pra gente trazer mais e incentivar nós, valeu Isso aqui é aquela treta que tá tendo aqui, essa vem lá que foi desclassificada do GOLT e perdeu os 15k né, viado, fiquei sabendo disso Moleque, perder 15 mil é prejô hein, rapaz Assim né, 15 mil pra todos né, 15 mil com o que, 3 mil pra cada né, pela grana hein Aqui ó o motivo, calma, ai eu morri, pular pulo pulo pulo, pulo salva, pulo salva, pulo salva faz o bug, tem que ser rápido E ó, esse é o motivo que os muleques não ganharam de tudo GOLT velho, todo mundo faz isso cara Esse é o motivo que os muleques não ganharam de tudo o gol tiveram, todo mundo faz isso Ah, foi o Albara que denunciou? Amigos, vamos lá, esse bug que você fala que nosso time faz é um bug, de drop, que você aperta F de uma certa altura e o personagem não faz e morre Nem nada chegar a ser um bug, isso foi colocado pelo próprio servidor pra galera que é burra, que não consegue apertar pra abrir o PQD Isso todos os times fizeram até sair um atlete no dia 2 do 4 Agora o bug que essa legislação fez é um que pula de qualquer prédio sem abrir pra quedas, apenas indo planando até o chão e não morre Como aconteceu nesse clipe aqui, basicamente nesse clipe você consegue pular de qualquer altura sem morrer Caralho, eu não consegui nem perceber o que que era, olhando pelo clipe Pra mim o bug era aquele negócio tipo assim, você tá no PQD, vamos supor, você tá quase no chão, você aperta F Caralho, aí tipo, você cai no chão pingando direto Agora eu entendi Os outros fazem isso, cara, eu nem sabia que isso existia Caralho, aqui ó O motivo Tô bem safe, eu já tô dando aí Pra quem ele fez isso sem querer, você não sabe nem que isso existia, viado Eu achei que era o bagulho tipo assim, ó Eu queria ver o bagulho, faz o bug, faz o bug Tá vendo, ó, ele pulou Tá vendo que ele abriu o PQD? Na minha cabeça, quando ele abria esse PQD Ele apertava F, entendeu? E aí, ele caiu no chão Eu achei que era isso Eu não sabia que tinha esse bagulho de você pular de uma altura de queda e não morrer, não Esse é o motivo que os moleques não ganharam de tudo o golpe, viado Mas isso é motivo? Todo mundo faz isso, cara Vem, vem, vem Não vai dar tempo pra chegar aí Mas todo mundo faz isso, cara Isso nem foi o proposital, tá? Aqui ó É o motivo Calma Ai, eu morri, morro Pura, puro Caralho Não, pra mim era o bagulho do PQD Que você tava pulando e apertava F e o boneco dropava de costa no chão Não sabe que tinha esse bug aqui, não? Ah, sim É que, entendi Ah, sei lá Morri, morro Pura, puro, pula, pula, pula Esse é o motivo que os moleques Na minha humilde opinião, acho que não é motivo, não Tipo assim É que É que na minha cabeça Não prejudica em nada Faz o bug, faz o bug Tem que ser rápido Prejudita Esse é o motivo que os moleques não ganharam de tudo o golpe, viado Todo mundo faz isso, cara Vem, vem, vem Mas todo mundo faz isso, cara Isso nem foi o proposital, tá? Tem voz não? Aqui ó Ah, sei lá Esse é o motivo Esse é o motivo não, mas O cara que sabe É que assim, eu nem entendi direito ainda o que é esse bug Não vou mentir pra vocês É que ó Na minha cabeça Ele abriu o PQD E apertou F, entendeu? Tá vendo que tem a animação do PQD? E ó É, só que o PQD nem abriu, né? Tem isso Ele já tava muito perto do chão E ó O cara na cara fala pra ele fazer o bug, né? Aqui ó Tá vendo que Pra que ele bate Ah, sei lá O cara na cara não faz o bug, né? Mas Tô achando o PQD ter aberto Tipo, no game E batido nessa lateralzinha Será que tem chance de ter sido isso? É porque se o PQD bater em alguma coisa Você cai, né? Ah, sei lá Bug, tem que ser rápido E ó Doideiro Mas acho que essa história vai pra frente, tá? Ainda Ainda vai dar um problema Efeito pra papacai rápido? Não, dá pra escutar pro lacau, né? Que ele falou Faz o bug E ó É que eu nem sei o que é o bug Mas sei lá Não sei se é motivo não Mas deu pra entender o que é É que pelo qual o Bara fez aqui, ó Desse baguio do Bara aqui Vocês percebem que ele já Embica no chão direto? O PQD nem faz animação? Você tentava fazer isso e só morria? Não O que eu faço é cortar o PQD, pô Você aperta F Tipo assim Um pão e ele tá planeando Aí você tá caindo Você aperta F Pro boneco É que o jeito que o Bara fez aqui no clipe Tá vendo que nem o PQD abre Ele só pula no chão Eu ia perguntar como é que faz isso Mas não tem mais isso, né? Então foi por isso que eles tiraram aquele bagulho Mas ó, volta Não adiantou o moleque pula pra salvar Porque ele morre pra safe É, ele morreu pra safe O que eu tô falando? Não sei se interferiu alguma coisa no game Sei lá, não sei se é Não sei se é motivo, não É que, mano, perder 15 mil e tipo Nossa É uma treta, hein Não sei se é motivo, não É o quê? Tentei o máximo pra resolver Mas infelizmente esse foi o resultado final Anuncia uma pausa do competitivo Tamo junto e beijos Que porra Quanto é desanimou Flash O Leonardo que falou que é muito fácil Querendo desmerecer a construção Vai tá Vai tá free Só cair lá e ganhar o camp A impressão do gold foi que não vão pagar a premiação Vão excluir o clã Seven Luck E os membros do mesmo Vão ser banidos por 7 dias Anuncia minha pausa com o competitivo Já que só tem um servidor pra jogar E amanhã Em live vou mostrar o que aconteceu Olá